Eu tô passada, moleque, aquele bichinho novatinho do cabelinho caracolado branco, mas ele é tão fofinho e bonito também, viu? Nossa, ele joga bem. Eu gosto de um jogador, viu? Que habilidade. É o novatinho, mulher, do primeiro ano do ensino médio. Ele é muito bonitinho e ele sabe jogar bola, viu? Eu sou apaixonada por jogador. E isso aí é diferenciado, viu, meu amigo? O João Vitor vai gostar de saber disso. João Vitor, lá na quadra tem um moleque melhor que tu fazendo embaixadinha. E adivinha? Tua namorada tá lá no meio só admirando ele jogar, pô. Parece que tá afim dele, viu? Se eu fosse tu, ia lá tirar satisfação agora, filho. Como é que é história? Um novato na minha área querendo pegar a minha namorada. Aí não. Aí não. Será que ele é algum jogador profissional, mulher? Porque faz a hora que ele tá fazendo embaixadinha e não deixa essa bola cair. Só jogador profissional consegue fazer isso, viu? Nem meu namorado consegue. Amiga, falando em namorado, ele tá vindo bem livre, viu? Traste. Ainda tá zangado. Já vai caçar confusão. O que é que tá acontecendo aqui, hein? O que é que vocês dois tão olhando pra ali? Por que vocês tão fazendo o que olhando pra ali, hein? Que eu saiba, vocês têm que olhar pra mim, porque eu jogo bem. Não é pra aquele otário ali do cabelo de banca de neve, não. Tem que olhar pra mim, caralho. Oxe, amor. A gente não pode mais olhar pra ali, não. A gente tá olhando o menino jogar. Qual o problema disso? Eu, hein? Que diabo de ciúme besta é esse? A gente tava só olhando. A gente tem olho pra olhar, besta. Pra que ciúme besta? Olhando é uma ova. Eu conheço o cheiro de traição de longe. Eu vou lá falar com ele. E aí, cabelo de branca de neve. Você acha que é assim, é? Pegar a bola da quadra e ficar fazendo embaixadinha pra todo mundo ficar olhando. Querendo se aparecer. Porque você tá querendo se aparecer, né? Fazendo embaixadinha aí. A menina vem aqui tudo doido, olhando pra tu. A menina tá olhando pra tu, palhaço. É minha namorada, filho. Tu te orienta, senão passa a máquina no zero nesse teu cabelo. Bem de rapunzel, viu? Rapunzel não, branca de neve. Oxe, cara. Como assim, não entendi. Eu tava brincando aqui de boa, de embaixadinha. E tu vem tirar minha paz? Cara, quer isso, meu amigo? Eu não tô lhe xingando, não. Tô lhe desmerecendo, não, cara. Pra você vir me chamar assim desse nome. Relaxa aí, calma aí, pô. Eu tô de boa aqui. Brincando de bola. As meninas tão olhando de boa. Ninguém fez nada em você. Vem caçar a conversa. Quer tirar minha paz? Calma aí, pai. Não é assim, não. Eu acho melhor você começar a tomar cuidado com suas ações aqui na escola, viu? Você não me conhece. Você não sabe quem eu sou. Você não sabe de onde veio. Você não sabe qual é a minha função aqui na escola. Mas se você testar, você vai descobrir. Então é bom parar essa palhaçada toda que você tá fazendo aqui, tá? Que minha mina ali tá molhando demais pra ti. E eu não gosto disso, não, minha amiga. Eu não gosto mesmo. Que fique de lição, tá? Saia daqui. Se eu voltar, pode ter certeza que é pra quebrar a sua cara. Oxe, pai. Que urmação é essa, pô? Vai quebrar minha cara por quê? Que é o que eu fiz contigo, pai? Oxe, mano. O cara é caçando conversa, bicho. Eu tô fazendo embaixada de anamor. Paz aqui. O cara vem encher minha paciência falando que vai quebrar minha cara. Tu conhece ele? Porque ele tá aqui na escola, pô. Porque a função dele é tão importante assim pra vir aqui me desaforar. Parceiro, eu acho que tu se abandonou com o cara errado, viu, bicho? Esse bicho, bem, quando chega pra conversar com alguém, ele não vai deixar quieto, não, filho. Ele vem aqui só pra conversar contigo. Mas a próxima vez que ele vem, pisa, cara. Ele vai te bater, tá ligado? Porque a mina dele tá olhando pra tu, cara. Ele é muito ciumento. Agora, quando ele voltar aqui, se tu fazer alguma gracinha, ele volta agora pra te bater, pai. Todo mundo na escola vai ficar vendo, tô apanhando pra ele. E por que tu tem tanta certeza que eu vou apanhar assim? Tu nunca vi eu brigando? É, tu não. Mas ele já. Cadê o meu dinheiro que eu te prestei? Cadê o meu dinheiro que eu te prestei? Cadê o meu dinheiro que eu te prestei? Não quero saber, né? Hoje, né? Amanhã, depois da manhã, eu quero agora. Eu quero saber. Eu quero agora. Cadê o dinheiro que eu te prestei? Cadê o dinheiro que eu te prestei? Fala. Fala. Calma ainda, cara. Eu falei que ia te pagar hoje, mas eu não consegui, cara. Eu tava fazendo os bicos ali. Eu não consegui te pagar, cara. Eu tava capinando no mato, tá ligado? Aí, a capina foi 50 reais, bicho. Aí, eu tive que tirar 40 pra comprar um alimento lá pra casa. E os outros 10, eu comprei de bebida, bicho. Mas eu vou te pagar, tá? Pelo amor de Deus. Você me entende, cara? Eu vou te pagar. Eu te prestei emprestado, mas eu vou te pagar. Pelo amor de Deus. Eu vou te pagar, tá? Não me bate, não. Gastou o dinheiro, né? Muito bem. Muito bem. Muito. Eu vou te pagar. Eu vou te pagar. Eu vou te pagar. Pelo amor de Deus, eu vou te pagar. Fica quieto. Fica quieto, moleque. Fica quieto. Aí, chefe. O que a gente quer fazer com ele aqui, hein? Amarra ele na sala do julgamento. Que daqui a pouco eu tô indo lá acabar com a raça dele, tá? Isso que dá, viu? Não me pagou. O couro comeu. Tem um carinha também ali que tá passando pela mesma situação. Mas o caso dele é que ele não tá me devendo, não. Tá fazendo o pior. A minha mina tá de oi nele. Eu vou te pagar. Eu vou te pagar. Chegou a hora de acabar com a raça desse traço aqui que não me pagou. Bora lá, seus caras, acabar com a raça dele. Amor, você vai pra onde desse jeito? Com raiva. Não me segue. Fica aí. Eu vou tratar de negócios ali. Se você me seguir, eu vou... Não imagina eu vou fazer com você não, tá? E fica longe daquele novato do cabelo de branco de neve, tá? Senão você e ele tá ferrado. Tá bom, não vou te seguir. Amiga. Ele saiu, ele saiu. Olha lá. Oi, novatinho. Eu vi você jogando aí, né? Fazendo embaixadinha. E você se garante, sabe? Você é tão bonitinho e tal. Desculpa pelo meu namorado, tá? Porque ele é muito insuportável. Ele fica sendo que eu conversei com todo mundo da escola e tal. Mas com você, eu não vou deixar ele mexer com você, tá? Que ele fica mexendo com todo mundo, querendo bater em todo mundo. Mas eu sei que você é toste, né? Pra ter medo dele, tá? Que ali é só... Só sabe se afobar. Eu não tenho medo dele me bater, não, filha. E de caras durões, isso aqui resolve, ó. Deixa ele vir pra cá. Eu tô na maior paz aqui. Eu não tô caçando a conversa com ele. Porque ele quer me bater, bicho. Tô só conversando contigo aqui. E aí, se ele ver a gente conversando aqui, cara, ele bate em tu e em mim. Sabe como é que é, né? E deixa ele bater em mim pra ele vir. Ele não me conhece. Ele não sabe de onde eu vim. Ele pode ser o capangazinho da escola aqui de vocês. Mas eu não tenho medo de capangazinho, não. Nossa, menino, tu não tem medo de nada, né? Todo mundo daqui da escola tem medo do meu namorado. Ele me protege de tudo. Ele bate em todo mundo. Um menino, uma vez. Eu tava, não, na rua, o menino me deu bom dia. Ele saiu de perto de mim, meteu um murro na cara do menino e o menino foi cair lá no esgoto. Quem disse que ele voltou pra aula? Ele foi direto pra galo-te. Porque ele quebrou essa parte do rosto dele que eu morro, meu namorado deu. Ele é tão bruto. Se tu der, acho melhor tu dar pra essa conversa com ele. Então, já sabe, né? Eu tô te olhando pra trás em casa. Ele vem aqui e descobre que a gente tá conversando. Porque, meu Deus. Sei. Se teu namorado é isso tudo que tu fala, tão ruim assim, porque ele não vem me bater, fi. Eu tava bem que de boa. Se ele quisesse me bater, eu batia nele, fi. Mas ele não quis. Só veio aqui tirar minha paciência com essa conversa. Agora, se ele quisesse brigar, era outra história, fi. Eu não ia perdoar, não. E, bicho, não inventa briga com aquele cara, não, cara. Tu nem conhece ele, malandro. Fica na toa, cara. Deixa o cara ir embora com a mina dele. Tu não conhece esse cara. Não vai te meter em briga numa escola que tu não conhece ninguém, bicho. Agora que eu te pergunto. Foi eu que casei conversa. Ele me desmereceu bem aqui. Zombou do meu cabelo. Olha que eu dou muito valor ao meu cabelo. Ele me chamou de branca de neve? Vai ficar assim, não. Desculpa pelo meu namorado. Eu gostaria assim mesmo de suportar. Mas, assim, já que ele não tá vendo, me dá teu número. Porque o único jeito da gente poder se falar é por ligação ou por WhatsApp, tá? Bota aqui teu número, tá? E pode mandar mensagem que eu vou responder, com certeza. E fique preocupado que ele não vai saber, não. Ele nem olha no meu celular. Ele é tão ocupado com esse negócio de bater nos outros que ele nem olha no celular. Bota aí. Menino, tu é louca. Tu tem certeza que eu boto meu número aqui? E se ele descobrir? Rapaz, eu tô muito ferrado. Melhor não fazer isso, não. Mas eu vou botar aqui por precaução, né? Tu tá pedindo na boa e tu diz que ele não olha o teu celular. Eu vou botar aqui. Se der alguma coisa, a culpa é tua. Tu sabe, né? Ainda bem que a gente acabou com a raça daquele cara que é louco, ele que não te pagou. Mentira. Mentira, chefe. Chefe, olha, a cena perfeita pra você acabar com a raça dele lá. Ele tá pegando o número da sua mina, cara. Olha ele lá com o celular dela na mão ali. Com certeza você tá trocando o número. Vai lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Vou pegar o aqui, o pau. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu sabia. O meu faro não mente. Eu sabia, eu sabia, eu sabia, eu sabia. Essa menina não vale nada. E foi me trair logo com quem? Com cabelo de branca de neve. Eu tava com tanta vontade de amassar a cara dele. E chegou a oportunidade perfeita. Ai, eu vou te chamar lá, tá? Não, na verdade, me chama, tá? Porque tu manda mensagem, porque ele não vê. Ai, eu vou aproveitar que não tem ninguém aqui. E eu bora pra trás da quadra pra gente dar uma bitoquinha, um beijinho escondido. Ninguém vai ver não, menina. Ele com certeza deve estar batendo naquele menino lá que tava vendendo pra ele. Ele não vai voltar tão cedo. Se a gente for LG, ele não vai nem descobrir. Vamos, LG aí. Não vai dar em nada. Rapaz, menina, tu tá me metendo em buraco. Tu tá me metendo em buraco, rapaz. Eu não sei não, cara. Deixa eu ver aqui. Acho melhor a gente ir agora, né? Aproveitar aqui o clima. Eu acho que tu tá ferrado, bicho. Olha quem tá vindo ali com pedaços de pau na mão. Olha que ele avistou vocês dois juntinho aí. Vai dar briga, filho. Tu é doido. Ele tá vindo com sangue no zóio. Olha a cara dele. E aí E aí Tchau, tchau.